Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. A primeira vez do restaurante Argolo, serve para evento, tem capacidade, é confortável e a prova está aí hoje. Graças a Deus tudo caminhando bem, a gente teve já o show do meu amigo Bergui Ribeiro, vamos ter agora o pipoco do Vale dos Inquiriçais, é fim, o Love Live, e vamos encerrar sem retoque. Sem sombra de dúvida, a expectativa é o melhor possível, obrigado meu Deus por ter abençoado mais a gente, e agora tenho certeza que vamos caminhar para mais um evento que ficou para a história de Elize Medrado. É gratificante para a gente passar meses e meses lutando, suando a camisa, correndo atrás, buscando parceiros para fazer um evento e quando a gente chegar no dia do evento, ver a casa lotada e ver o público lhe abraçando e agradecendo pela qualidade do evento, nada paga isso, nada paga isso. É só agradecer a Deus, a todos os amigos que estiveram presentes, a todos os parceiros que colaboraram para o evento acontecer, e assim a gente vai seguindo, um passo à frente a cada dia, com fé em Deus, esse aí é mais um de muitos que virão. Música Essa parceria com a Jogada era o que faltava para a Elize Medrado. A Jogada já é uma festa que a gente tem, já tem um público certo, já tem um público ativo, já tem 17 e deu tudo certo. Daí é um cara, Daí é um cara, Daí é um rei, digo, os meninos, Valdélio, são os caras que confiam no nosso trabalho. Então assim, não é só uma cabeça pensando, são seis cabeças pensando agora em um só objetivo, fazer a felicidade do público. E é isso que a gente está conseguindo a cada evento que a gente passa. Com certeza, Fábio, até hoje, antes de iniciar o evento, nós passamos o, vamos dizer, aquele maravilhoso frio na barriga. Porque as bandas que a gente estava procurando, estavam em translado, em turnê na Europa. Então assim, estavam no céu, no avião, então a gente não tinha contato. E aí fecha, não fecha, fecha, não fecha, fecha, apronta, não apronta. Mas graças a Deus, formulou tudo e daqui a pouco a gente vai ter um lançamento top. E eu não tenho sombra de dúvidas, que a chegada 2017 será um dos maiores eventos, não só do Recon, não só do Vale de Grissá, mas sim do Estado da Bahia. É assim, eu sei e não sei da grade. É assim, eu não tive uma conversa madura ainda com os meninos, eu tenho medo de falar uma coisa que a gente... Porque assim, a gente que trabalha com um evento grande, Fábio, nós temos, vamos dizer assim, as escalas. Tal banda, tal tração, tal tração, tal tração. Uma deu certo, não deu, vai pra outra. Deu certo, não deu, vai pra outra. E aí o que acontece? Nós tínhamos três, eu não sei qual dessas três deu certo. Eu sei que uma deu, mas qual dessas três eu não sei. Então eu prefiro segurar a onda pra não falar demais, daqui a pouco derra. Mas daqui a pouquinho, você pode acompanhar na Criativa Online, em primeira mão, são parceiros nossos, e vai sair tudo em primeira mão na Criativa. Vamos fazer o lançamento daqui a pouquinho aqui, confia em Deus, e daqui a pouco na Criativa vai estar tudo em primeira mão aí. Valeu, Pedrinho, 17 Produções, Jefinho, Jair, vai ser pouco sucesso. A gente agradece, velho, por essa parceria com a Criativa Online, tanto a 17 Produções, como também a chegada a Produções. Um grande abraço, sucesso nos eventos, dialiso medalha também em toda a região. Com certeza, Fábio. Obrigado mais uma vez pela parceria, obrigado a todos os internacionais da Criativa, obrigado a Criativa Online, por mais uma vez fazer presente. Sem vocês, eu não sei o que seria da gente no evento. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que nosso evento, para fluir bem, precisa do marketing que a Criativa apresenta. E agradecer também ao público que veio, agradecer a todos os parceiros que acreditaram. E tenho certeza que a 17, do que depender da gente, do que depender da 17, nós vamos suar a camisa sempre, para superar a expectativa de vocês. Obrigado e até o próximo evento. Joga a mão pra cima, eu quero ouvir! Joga a mão pra cima, eu quero ouvir! quente, vá! Débora, mau pra cima, eu quero ouvir! Quente, vá! Digo, riá! Se visse ou, devagar! Por meio para agora, só sobreteria! Se inscreva no canal